Você chegou no Envip, fez o seu cadastro e agora o que fazer dentro da plataforma? Por onde começar colocando as informações? Eu vou te ensinar agora por onde que você pode colocar todas as informações da sua festa e ir criando o seu site. Quando você entrar no seu login, você vai se deparar com essa tela. Daí você vai aonde está um lápis, que é onde você vai escolher o design do seu site. Ali é a principal fonte onde você vai colocar o template que você vai colocar todas as informações. Todas as informações a gente já deixa autodescritivo para você escolher o design. E logo depois que você ver todos os modelos, o que melhor te agradar, você vai ver que vai aparecer uma mensagem assim. Você escolheu este modelo. Aí você vai voltar para a barra laranja, aqui é onde é uma lâmpada. Nessa parte você vai preencher todas as informações. E o primeiro passo é clicar em endereço do site, que é onde você vai criar o endereço do seu site para os seus convidados. Como você pode ver, aqui já está autoexplicativo. Então você vai criar o endereço do seu site, vai salvar e também tem um título. E é só clicar em salvar nome. Em seguida, volta na barra laranja, onde está a lâmpada e clica em slide de fotos de abertura. Ali você vai colocar suas fotos principais, que é onde é a página de abertura do seu site. Você também tem a opção do título, escrever o seu nome, o nome completo, o nome seu e do seu noivo e a data do seu evento. E clica em salvar texto. Essa página é importante. Logo após, você volta ali na lâmpada e vai em até data e hora da festa. Nessa parte você vai criar o contador regressivo para o seu evento. Então você vai colocar a data, o ano, a hora e salvar a alteração. Se tiver alguma informação que está incompleta, o sistema vai te avisar. Então, coloca tudo certinho e clica em salvar a alteração. Legal! Agora você vai voltar ali na lâmpada e vai para histórias e nomes e fotos. Aqui é onde você vai escolher se vai ser casal, a sua festa ou individual, se é aniversário ou casamento. No nome 1 você vai colocar o seu nome. No nome 2, se for casamento, você coloca o nome do noivo. Ou então, se for individual, você no nome 2 coloca o seu sobrenome. Assim fica melhor para a leitura do seu site. Clique em salvar a alteração. É sempre importante isso. Logo mais para baixo, você vai, nessa mesma página, você vai colocar alguma descrição, contando a sua história. Pode ser um texto simples ou até mesmo você pode deixar em branco. Mas lembre-se que essa página está interligada à lista de presentes. Então, esse texto vai aparecer também na página de presentes. E salva a alteração. Se você optar em deixar em branco, só salvar que pronto. E prontinho. Pode incluir foto também na parte de baixo. Na opção de incluir a foto, você vai depender do plano que você escolheu. Então, você pode por uma, duas, três. É só baixar diretamente da sua biblioteca. Volta ali na lâmpada e vai até sobre o evento. Ali sobre o evento, você vai colocar onde é a descrição, onde é o local, todas as informações referentes ao seu evento. A data, a hora. E ali você vai clicar em salvar. Ali embaixo já vai ficar salvo. Você pode também alterar se você tiver colocado alguma informação que não ficou legal. Tá bom? Aí, voltando ali na barra laranja, na onde está a lâmpada. Você tem a opção de colocar ao nosso lado. Aqui é onde você vai colocar a homenagem a algumas pessoas. Você tem a opção também de colocar os seus fornecedores. Então, você vai descrever uma mensagem simples. Pode colocar um título. E também separar se é família, fornecedores. Para você criar álbuns diferentes e personalizados. Todas as informações que você colocar referentes, você salva com sucesso. Tá bom? Nessa opção, você volta na lâmpada para colocar os vídeos. Aqui nos vídeos, você pode baixar do YouTube ou do Vimeo. Se você tiver feito algum vídeo de ensaio, você pode baixar e colocar aqui. Se não, pode colocar o seu clipe preferido, como eu coloquei aqui, do Trembala. Agora, bora para fotos. Aqui a gente vai criar todos os álbuns de fotos. Onde você vai dar um nome, vai salvar. Depois que você salvar, ele vai aparecer aqui na parte de baixo. Como eu coloquei aqui, eu e ele. E você vai adicionar as fotos. É bem simples. E aí, você vai colocar a quantidade de fotos que você deseja para esse álbum. Na lâmpada também, novamente, vamos para dicas. Nessa parte, você vai colocar algumas dicas para os seus convidados. Você pode colocar um título bem legal, alguma descrição bem simples. E já colocar o título e o que é a descrição para os seus convidados acessarem. Tá bom? Essas abas que vão ficar disponíveis dentro da sua página. E aí, você coloca o que você achar importante. De novo, na lâmpada, vamos para links e contato. Aqui, você vai compartilhar os seus links de contato com os seus convidados. É importante que você pode colocar suas redes sociais e até mesmo o telefone da sua cerimonialista. Colocou a informação, clique em salvar. E para finalizar, vamos para as músicas. As músicas durante a navegação são todas em MP3. Você coloca na opção sim para tocar durante a navegação. Baixa no seu computador e você faz a adição aqui, no escolher arquivo. E prontinho! O seu site está prontinho para o seu convidado acessar. É só você entrar ali no endereço do site, ver como convidado e pronto. Ele vai carregar com todas as informações que você preencheu do seu evento. Todas as páginas estão disponíveis para o seu convidado. Mas, logicamente, que você também tem outras opções, como ocultar alguma página ou o que você desejar. Viu como é simples? Então, bora fazer o seu site em VIP? Vip!